Gente, esse brigadeiro de batata doce ficou bom, ficou bom, uma aparência excelente. É lógico, evidente, que não é o mesmo gosto do brigadeiro de leite condensado. Também você não vai querer que ficasse o mesmo gosto, né? Mas disfarça bem e você pode comer um docinho e você não vai engordar de comê-lo. Pode comer depois do treino, depois da academia. Muito bom. Depois eu vou mandar o link pra vocês verem como é fácil de fazer. Obrigado. 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 Olha como eles ficaram. Ficou muito bom.